Titanic, hein? Joga a raquete pra trás. Titanic, braços abertos igual o filme. Opa, fala aí, padelista. Esqueci que tava filmando. Quer melhorar o seu revés? Revés, que é o tendel de todo mundo. Muita gente reclama que o seu revés é ruim. Aliás, se você tem um revés ruim, em qual lado a gente deve jogar? Na direita ou na esquerda, na teoria? O que você acha? Fica comigo nesse vídeo até o fim, que eu vou te responder essa pergunta e te mostrar aqui quatro coisas que você deve lembrar na hora de bater de revés. Legal? Roda a vinheta aí e bora pro play! Primeira coisa, se acostume a segurar com as duas mãos na raquete. Onde que a gente deve segurar com a mão oposta, padelista? Lembrando, primeiro, que a pegada tem que ser a continental, né? Olha só, dedo gatilho, dedo gatilho, minguinho. Lá na base, sim, não segure muito pra cima. Então, pegada continental. Aqui no padel, a gente não usa as outras pegadas, que é a externo de revés, no caso do vídeo de hoje, né? Que tem que girar, que nem tenista usa. Dá pra usar, mas quem tá começando, muito difícil. Muito difícil. Eu, que sou avançado, não uso. Muito pouco. Então, a gente deve fazer a pegada continental. Onde segurar com a mão oposta? No coração da raquete. Coração da raquete. A gente segura assim. Eu prefiro segurar assim. Tem gente que fica assim. A raquete fica mais frouxa. Tem gente que fica assim. É o pandeirinho do pagode. Tem gente que fica assim. Tem gente que não segura. Né? Fica com a raquete baixa. Tudo errado. Tem que estar com a raquete baixa assim. Duas mãos na raquete. Se a bola vem do lado esquerdo, você vira. E já bate o revés. Então, primeira coisa, duas mãos na raquete. Tá? Não, não esquece. Legal? Então, na verdade, a primeira coisa agora é responder a pergunta que eu te fiz. E muita gente pergunta. Soneca, se eu tenho o revés ruim, em qual lado eu devo jogar? Na direita ou na esquerda? Pensa comigo, padelista. Aonde que acontecem... Aonde que as bolas do adversário vão mais? No meio, né? Não malicie, por favor. Não malicie. Eu sou um cara muito sério. Né? Então, não malicie. Aonde que as bolas do adversário vão mais? No meio. No meio da quadra, tá? Se as bolas vão mais no meio da quadra, quem joga na direita... E é destro, tá? Destro, tá? Destro. Estamos falando em dois destros jogando aqui. Se as bolas vão mais no meio da quadra, eu que jogo na direita, eu que jogo na direita, bato mais de revés ou de drive? De revés? De revés? Sim. Se eu jogo na esquerda, mais de drive. Então, quem tem o revés pior, deve jogar na direita ou na esquerda. Na esquerda, ok? Isso na teoria, vai depender dos jogos, do nível que você joga, mas quem está começando, geralmente, a bola não chega tão no cantinho, no início, nem nesse canto, nem no outro. Então, as bolas vão mais no meio da quadra, então a gente acaba batendo mais de revés. Eu jogo na direita hoje em dia e eu bato muito de revés. Então, tem que ter o revés melhor para jogar na direita. Enfim, isso é só na teoria. Tá. Vamos à técnica do revés. Primeira coisa antes de bater na bola é visualizar o tempo da bola. Se você viu o vídeo de drive, dois dias atrás, você deve ter aprendido o tempo do congel. Se você não viu, volta lá. Mas eu vou te relembrar aqui, o que é o congela? Quando a bola quica e, ó, congela. O que é o congela? Quando ela para no ar, ó, quicou, congela. Quicou, congela. Não esquece desse tempo, padelista. Se não, acontece isso aqui, ó. Quicou, ó, deixou cair demais. Ou mal quicou, já bateu. Dá na rede. Então, tá batendo no tempo errado. Como é que a gente acha o tempo da bola? Com as pernas. Com as pernas. Então, tô aqui esperando o saque. O adversário sacou lá no meio. A bola tá longe de mim. Eu ajusto as minhas pernas. E bato. Sim. Se eu não ajustar as minhas pernas lateralmente e virando de lado, eu não consigo achar o tempo da bola. Acontece isso aqui, ó. Ó. Tento alcançar a bola com os braços, com o braço. E aí fico longe. Ainda ergo a perninha da bailarina. E aí eu fico todo errado pra bater na bola. Então, o ajuste de pernas, para eles, é importante dizer que eu não falei no vídeo de drive. Vou falar agora. Além de correr lateral, é sempre com os pés na largura do seu quadril. Sim. Então, os deslocamentos laterais devem ser assim, ó. Sempre na largura do quadril. Passos menores pra chegar na hora de bater na bola com a base firme. No chão e bater. Não acontece outro erro que vários padelistas fazem. Que é dar passão. Dar um passão. Oh! E aí fica todo desequilibrado. Se alguém me empurrar aqui, eu caio. Né? Então, é importante você treinar isso aonde? Na academia. No crossfit. Seja onde for. Na aula de paddle. É importante que você coordene as suas pernas. Lateralmente. Bate. E aí volta. Tá? Então, o tempo da bola eu congela. E a coordenação das pernas. Pés na linha do seu quadril. Fechou? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Agora entra a parte técnica. Virei de lado. Raquete na linha da cintura. Duas mãos na raquete, né? Não esquece. Cabeça da raquete aponta pro vidro do fundo. Ok? E na hora de bater. Na hora de finalizar. A cabeça da raquete aponta pro outro vidro. E com os braços abertos. O peito aberto. Que nem o Titanic. Tá? Que é pra você não esquecer. Então, segunda coisa. Preparação. Na linha da cintura. Terceira coisa. Temos duas opções. Ou bater na bola. Com as duas mãos. E aí a mão esquerda que empurra a raquete pra frente. Ou bater com uma. Se eu for bater com uma, a raquete vai indo pra frente. E a mão oposta vai indo pra trás. Bati. Finalizo pra cima. Sim? Não preciso finalizar lá atrás. Não preciso. Não posso finalizar pra baixo. Tem que finalizar pra cima. Então, o movimento é de baixo. Pra cima. Sim? Na hora da batida. A batida tem que ser plana. Plana. Reta. Não posso virar. Não posso acelerar a moto. Senão, eu corto a bola. Como é que acelera a moto? Não posso virar a raquete. Senão, corto a bola. A bola flutua. Dá na mão no adversário. Toma uma pancada. Sim? Se eu virar pra baixo, dá no pé da rede. Então, a batida tem que ser plana. Presta atenção no meu braço. Ó. Meu braço tá reto. Praticamente reto, ó. Bato plano. Não uso punho. Não uso punho. É o braço inteiro reto. E finalizo pra cima. Vou te mostrar umas. Então, a primeira coisa é o tempo da bola. Que é o congela. Segunda coisa. Segunda, terceira e quarta coisa do vídeo é a parte técnica. Segunda coisa. Preparação na linha da cintura. Na linha do bolso. Terceira coisa. Ponto de contato. Com uma mão ou com as duas. Quarta coisa. Finalização pra cima. Bati. Congela. Sim. Dobro os olhos um pouquinho. Congela. Meu revés é melhor que o meu drive. Meu drive é ruim. Tenho que treinar mais. Aliás, eu que sou avançado, tenho que treinar. Imagina quem tá começando, né? É normal. A gente tem que tá sempre treinando o drive e revés, que é o básico. Que é como começa o jogo. O jogo começa a gente batendo uma bola de drive pra responder o saque. Ou de revés. Tem que tá bom. Aliás, a recepção de saque. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a recepção de saque, deixe seu comentário aqui no vídeo. Porque é muito importante você começar com uma recepção de saque boa. Pra não dar chance do adversário fazer um bom primeiro vôlei ou um smash, enfim. Senão você provavelmente vai perder o ponto. Tá bom? Então, é isso. E como direcionar, né? No vídeo de drive eu falei como direcionar a bola. No caso eu que tô jogando na direita aqui. Se eu quero direcionar a bola na diagonal, aonde que a bola tem que tá pra ele estar mais atrás de você? Na linha do pé da frente ou mais pra frente? Time pra você responder. Responde aí. Já respondeu? Então, se eu quero direcionar na diagonal, foi o adversário da direita que sacou em mim aqui, eu quero responder na diagonal. De preferência, meu corpo não pode tá tão paralelo, tem que tá mais na diagonal assim. E a bola tem que tá mais atrás de mim. Atrás, entenda-se, na linha da barriga mais ou menos. Pra trás do pé da frente. Pra trás. Ó, aqui atrás eu consigo bater na diagonal. Se eu quiser bater no meio da quadra, linha do pé da frente. Se eu quiser bater na minha paralela, no meu corredor, a bola tem que tá mais pra frente do pé. Ela vai na diagonal. Na diagonal, na paralela. Ok? Dúvidas? Deixe seu comentário. Por favor, compartilhe esse vídeo, padelista. Nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com a sua família. Pra que mais pessoas assistam esse vídeo. E nós juntos ajudemos, ou ajudamos, ajudemos, mais padelistas. Mais padelistas, tá bom? Meu português não é o forte, mas não importa. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Bora pro play. Perdão, bora pro play. Tchau, tchau.